A partir de agora, Top 10 Rádio TV, as músicas mais tocadas em todo o Brasil. Hoje apresentando Mateus Portugal. Top, Top, Top 10 Rádio TV. Olá, galera! Estamos chegando para o mais Top 10 Rádio TV, com as 10 músicas mais tocadas no Brasil. E para isso, vamos contar com os comunicadores da M710 e da 88,3. Primeiramente, vem ele diretamente do programa Amanhecer na Minha Terra, na manhã sua M710. É com você, Marcelo Costa. Aqui da Braço, Mateus Portugal. Estou aqui para destacar a mais tocada no Amanhecer na Minha Terra. Hoje, no Top 10 Rádio TV, com ela, Roberta Miranda, e o sucesso Pede de Amor. Um abraço, Mateus, e até mais! Vem, deixa esse amor fluir, vem que eu preciso ir, ao encontro de você. Vem, faz o coração bater, vem me amar pra valer, e te amo além de mim. Valeu, valeu, Marcelo! Muito bom! E agora, vamos para a FM 88,3, diretamente do Orelhão da Nova, Ronaldão. Legal, um abraço, um abraço aí pra toda a galera ligada aqui, né? Na galera do Top 10 Rádio TV. Meu querido Mateus Portugal, entre as músicas mais pedidas e mais tocadas aqui na Rádio Nova, FM 88,3, em Manhoaçu, Minas Gerais. Vou indicar pra você a música de um cara que tá arrebentando, inclusive ele é daqui da região, é da cidade aqui, bem próxima aqui, a uns 40 quilômetros de Manhoaçu, é da cidade de Abre Campo. Vou indicar pra você entre as mais pedidas e mais tocadas aqui na Rádio Nova, FM. Quem ouve sabe o que que é a música Enamorado, do Eduardo Costa. Um abraço, valeu! Som de bola aí, meu querido, Mateus Portugal! E agora, vamos diretamente para Manhoaçu AM 710. No show da manhã, é com você, Moreira Lopes. Ok, Mateus, aquele abraço, amigos que estão aí, curtindo as Top 10 Rádio e TV, e destacando pra você, uma das mais pedidas aqui na programação, tem com Vito e Léo, na linha do tempo. Grande abraço, tchau, gente! E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda o mundo E isso é o amor Que nessas frases tem um pouco de nós dois E não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo É isso aí, Moreira Lopes Bom, galera, o show não para, ele continua Vamos diretamente para a Rádio FM 88,3 Com o Lúcio Amaral do programa Rádio Pra Conhecer Valeu, Matheus Sáterner Muito obrigado pelo espaço cedido Olha, e mais um grande sucesso também É a banda Maroon 5 com Love Somebody Grande sucesso Toca todo dia, a toda hora Então vamos conferir aí o Top 10 E as mais tocadas da semana E agora quem chega apontando o sucesso diretamente da AM710 É o garotinho Robert Paulo Antunes Do programa Alô Cidade Alô, meu amigo Matheus Portugal Que bom, rapaz Quando ele está aqui sacudindo 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 o futebol no Brasil Não é futebol, mas é música E a música que está sendo a mais tocada nas 10 mais aí É Porto do Amor Luan Santana e o Grupo Maná Na Top 10 pra você, meu querido Matheus Portugal Olha, garoto Vai pro gol Um abraço E ela o esperava No Porto do Amor Só o sol, o vento e o mar Eram companheiros Nessa solidão E diretamente da 88,3 FM Ele que apresenta Madrugada Nova Trazendo as músicas que o povo gosta É com você, José Maria de Moraes Alô, meu amigo Matheus Sackler Alô, gente aí Ligada Aqui no Top 10 Rádio TV Abraço pra vocês, hein Audiência total Sucesso total Quero destacar aqui na programação Da Nova FM Da nossa Madrugada Nova Programa que acontece de domingo a domingo De meia-noite às seis Quero destacar a música da Pink Que vem aí arrebentando Com a participação do Net Hills A música Just Give Me A Reason Um abraço, Matheus Até a próxima A música Just Give Me A Reason E agora trazendo um show de músicas Está chegando aí Luiz Nascimento Do Show da Amizade AM710 Olá, Matheus Sackler Que coisa boa participar com você Afinal de contas Estamos aí com as músicas mais tocadas Aqui no nosso Show da Amizade Da Rádio Manhã A sua AM710 Moçada está ligando Está pedindo E a gente tem a alegria de atender E hoje A gente vai trazer uma cantora Que é realmente espetacular Tenho certeza que você, Matheus E todos que estão aí acompanhando Essa programação legal Com as mais, mais Top 10 Não é isso? Paula Fernandes Não fui eu Novo sucesso dela Um abraço E sucesso, Matheus Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um ver no céu Se alguém me perguntar Irei dizer Que não fui eu Não fui eu É isso aí galera Estamos apresentando Top 10 Rádio TV As melhores músicas Que o povo pede na rádio Você acompanha aqui E continuando Nosso show de músicas Vamos agora Estar em contato com Robert Giovanni Do programa Parabólica Da 88,3 FM Em Manhoaçu Ok, Matheus Sattler Ouvintes e espectadores A Top 10 Rádio TV A número 1 aqui do Parabólica Da Rádio Nova FM True Love Pink Pra você aí A mais pedida do Parabólica Valeu Matheus Um grande abraço E até a próxima semana Com mais um Rádio 10 Top TV E mais sucessos pra você Um grande abraço E agora vamos diretamente Para a M710 Ele é apresentador Do programa Ritmos da Noite Trazendo sucesso Está chegando aí Apontando Giovanni Amorim É com você Boa tarde a você Uma boa tarde Do pessoal Curtindo o seu programa Nessa tarde gostosa De domingo Às 10 mais da semana Indicando mais uma vez Pra você Aqui no programa Ritmos da Noite Essa é muito tocada O grande amado Batista Com a participação Da banda Calypso Quem ama Não deixa de amar Vem amor No frio Dessa madrugada A cama já está preparada O seu corpo é o meu cobertor Amor 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 E agora Diretamente do café da manhã Da 88,3 Quem chega Apontando sucesso É você SJ de Moraes Um grande abraço Aos ouvintes Das melhores da semana Um grande abraço também Olha Uma das músicas Que eu tenho tocado muito No meu programa E claro Todo sábado Também a gente tem Um quadro Das melhores da semana É A Bela e o Fera Com Munhoz e Mariano Essa dupla É do sertanejo universitário E eu gosto muito E claro Está tocando em todo o Brasil E aqui também Hoje ela frequenta O bar da faculdade Balada sertaneja E os pubs da cidade Ele lê romance E vê filme de terror A Bela e o Fera Isso que é amor Hoje ela frequenta O bar da faculdade Balada sertaneja E os pubs da cidade Ele lê romance E vê filme de terror A Bela e o Fera Isso que é amor E diretamente da Extra Light E Hora Extra Vem aí DJ Vilela Muito boa tarde pra você E aos amigos da AM 710 Agora Aqui nos 10 Nas 10 mais da semana Vamos apresentar pra você O sucesso de Lady Gaga Aplausos I've overheard your theory Nostalgia is for geeks I guess, sir, if you say so Some of us just like to read One second, I'm a kunstman Suddenly the kunst is me Pop culture was in art now Arts and pop culture in me I live for the applause Applause, applause, applause I live for the applause, applause Live for the applause, applause Live for the way that you cheer and scream for me The applause, applause, applause E assim apresentamos as Top 10 Rádio TV Com a colaboração dos comunicadores Da Rádio Banho Assum AM 710 E da Rádio Nova FM 88,3 E agora para as despedidas Vem eles Marcelo Costa Abraço Matheus E até mais Moreira Lopes Grande abraço Tchau gente Robert Balma Tunis Na Top 10 pra você Meu querido Matheus Portugal Olha garoto Vai pro gol Um abraço E para as despedidas também Luiz Nascimento Um abraço E sucesso Matheus Giovanna Morim Boa tarde a você A seus ouvintes Até a próxima Ronaldão Um abraço Valeu Show de bola aí Meu querido Matheus Portugal Boa tarde a seus ouvintes Da Rádio Banho Assum AM Um beijo do Ronaldão Fui, tchau E tem mais Lúcio Amaral Valeu Matheus Sartre Muito obrigado Pelo espaço cedido Top 10 E as mais tocadas Da semana José Maria de Moraes Um abraço Matheus Até a próxima Ele Robert Giovanni Valeu Matheus Um grande abraço E até a próxima semana Com mais um Rádio 10 Top TV E mais sucesso Pra você Um grande abraço E SJ de Moraes Um grande abraço Ouvintes da Rádio Manuassu Das melhores músicas Aqui da programação As 10 mais Um grande abraço E DJ Vilela Boa tarde Mais uma vez Aqui nos 10 mais Da semana Pela M710 Um grande abraço Aos seus ouvintes A você A você que está ligadinho Sempre com a gente aqui E assim apresentamos As Top 10 Rádio TV Trazendo as melhores músicas E as mais tocadas Em todo o Brasil Voltamos semana que vem Com mais show de músicas Para você Apresentamos Top 10 Rádio TV As músicas Mais tocadas Em todo o Brasil Hoje apresentando Mateus Portugal Top 10 Rádio TV Rádio TV Rádio TV Rádio TV Rádio TV